A atividade de lançamento primeira pedra em HALAU e o Laboratório Nacional de Saúde, quarta semana. Ministra da Saúde Interina, Elia dos Reis Amaral, até tem equipamento no técnico SIRANI, que tem apoio ao Rússia e Governo Austrália, inclui a dia do Laboratório no Especialista Australiano na Enrua. Apoio no Governo Austrália oferece-lhe a Rússia a organização Mises School of Health Research, que tem apoio ao Rússia e ao Timor-Leste. O que é a realização do Laboratório Nacional, hoje o que é a construção de patologia e microbiologia, então a apoio ao Rússia e Governo Austrália, e depois a apoio ao Rússia e a expensão PCR para o serviço do país. O que é que é o caso? O que é o trabalho? O que é o Laboratório Nacional de Saúde? O que é o Laboratório Nacional de Saúde? O trabalho é o trabalho, então eu preciso fazer um bom luto para o pessoal, ser um bom analista, ser um bom serviço do máximo. O embaixador austrália Peter Roberts explica, o Laboratório não é importante, onde a ajuda a controle da Covid-19, no recensia, no promete se continua serviço do Ministério do Saúde, no parceiro ciraceluk, onde a ajuda Timor-Leste. O Ministério do Saúde é um bom serviço do Ministério do Saúde, o Ministério do Saúde, o Ministério do Saúde, o FLEMING, a World Health Organization, a apoio ao suporte a capacidade, a apoio ao teste da Covid-19, e a Timor-Leste, e a raiva. A capacidade é um bom serviço do mundo, a apoio ao teste, a apoio ao controle da Covid-19. featheredemos o testo totalmente. Isto está muito bem confiado na base da Colaboração, pois estamos muito confiáveis O processo de tecnologia feita. Claro! Sim, Como se continua o serviço, ele apoia o Menzies School of Health Research, Australia, no Hospital Royal Australia. Especialista na rua Nebemai-Russi ONG Menzies School of Health Research Darwin, Australia, foi a apoio e capacitação no treinamento para o pessoal laboratório em ato pelo raloteste para a Covid-19. Total orçamento na rua Nebemai-Governo, Australia, apoio-lhe-russi cooperação e organização Sira para o processo de construção do laboratório Nebemai-Dolar-Americano, Rio, Atos Toro e Manolo, Nebemai-Construi-russi companhia RMS Engineering and Construction. Cidália Fátima Batli Sarmento, ZMN